E nesta manhã de quarta-feira nós estamos recebendo o desembargador João Maria Loss, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que está encerrando aí sua gestão 2015-2016. Nesse período, doutor Loss, primeiramente agradeço novamente a sua presença aqui no programa Tribuna Livre. O judiciário, ele conseguiu uma aproximação com a população? Bom, bom dia a todos. É sempre uma satisfação retornar aqui. O objetivo que nós estabelecemos no início da administração foi exatamente esse. Trazer o judiciário para próximo da população, dar acessibilidade às pessoas mais humildes, para que elas tenham possibilidade de pleitear os seus direitos junto ao judiciário. E eu acredito que algumas das medidas que nós adotamos ampliou essa possibilidade, pelo menos isso, ampliou a possibilidade de essas pessoas terem contato com o judiciário e acessarem o judiciário na busca dos seus direitos. Quais os projetos que foram implantados, implementados nesse tempo, para a melhoria do poder judiciário aqui no nosso Estado? Bom, nós começamos com a reinstalação das duas comarcas que tinham sido desativadas, em Angélica e Dois Irmãos do Buriti. Posteriormente, nós elevamos as comarcas de Corumbá e Treilagoas, para dar uma melhor estrutura para o atendimento, que as cidades estão crescendo bastante. E, por último, o projeto da Carreta da Justiça, que transformou todos os municípios do Estado em comarca, que está sendo implantado. Nós já tivemos atendimento em três comarcas. E é interessante notar que nessas comarcas nós observamos que 10% da população procura carreta em busca de algum problema a resolver. Então, isso demonstra a necessidade e a utilidade desse procedimento. Agora, com isso aí, nós podemos afirmar que a Justiça se tornou mais eficiente? Bom, a eficiência decorre do quadro de funcionários, do quadro de magistrados e do investimento em tecnologia. Nós investimos muito em tecnologia. Nós estamos envolvendo aqui no Mato Grosso Sul, já na fase final de implantação, ali no prédio do Sijus, que foi inaugurado em dezembro, uma central de processamento eletrônico, que é um cartório eletrônico que atende todos os processos do Estado. Toda movimentação processual é feita naquele prédio, através do sistema online. Então, isso nós constatamos que são pessoas que trabalham em uma bairro, não há atendimento a público, não há atendimento ao advogado, não há atendimento ao juiz. A pessoa só trabalha naquela atividade. E nós observamos, nós já temos o embrião que vem sendo desenvolvido aí já há uns três anos, que nesse sistema nós temos um aumento de produtividade de três a cinco vezes em relação ao trabalho normal do cartório, do fórum, onde são várias pessoas que estão trabalhando, mas toda hora são interrompidas por pessoas que procuram, telefonema, o juiz chama para algum esclarecimento. Então, essa concentração, essa especificação dá uma celeridade muito grande. Tanto é que hoje nós estamos investindo na melhoria da estrutura do gabinete do juiz, que é onde está estancando o processo. Está estrangulando ali porque a produtividade é muito rápida, então o processo, o juiz despacha... Agilizou-se de um lado e agora está... Exatamente, nós vamos aos poucos descobrindo onde é que está estrangulando. Então, agora nós estamos num momento crucial, que é o gabinete do juiz, nós vamos estruturar bem o gabinete do juiz para que ele possa dar a mesma celeridade que vem sendo feito pela CPE. Porque o que antigamente o juiz despachava, devolvia para o cartório, o cartório preparava o mandado, aí devolvia para o juiz assinar, então esse procedimento demorava uma eternidade e isso atrasava muito. Hoje o juiz despacha, quando ele assina o documento, ele imediatamente vem para a CPE. Na CPE já tem um funcionário preparado para dar cumprimento àquela decisão, às vezes em menos de dois minutos o processo está pronto para o juiz assinar o mandado. Então isso realmente acumula para o juiz, porque o juiz chega de manhã e tem uma fila enorme de processo para assinar, que ele tem que selecionar, e daí nós temos que ter estrutura de assessoria para facilitar o trabalho do juiz e poder dar essa celeridade que nós precisamos. Eu acredito que essa implantação indefinitiva de toda essa estrutura vai agilizar e muito o procedimento processual. Quer dizer, então, que acabou... Perdão, Sérgio, só para o nosso ouvinte ficar mais tranquilo, acabou aquela ideia de que a justiça é lenta. Ah, eu não vou entrar com esse processo porque eu não vou receber, porque não vai dar emana... Existe essa mentalidade. Existe essa mentalidade. Mas as pessoas também têm que entender que com toda agilidade que o judiciário trabalha, o judiciário tem que trabalhar com segurança. E tem prazos, né? Ele tem prazos a serem cumpridos, que a lei estabelece, ele tem que ouvir todas as partes, ele tem que produzir todas as provas, coletar as provas, para só então proferir uma decisão. Então, porque a decisão dele é definitiva, ele às vezes resolve a vida de alguém ou desgraça a vida de alguém. Exatamente. Então, daí a preocupação de se examinar com calma, com serenidade, isso demanda tempo, não há como se decidir um processo, você me procura com a demanda, me apresenta um problema, eu como juiz, eu não posso confiar só naquilo que você me declarou e determinar um procedimento. Então, normalmente o que se faz é ouvir a parte contrária, ouvir os argumentos dela, aí cada um se contrapõe e daí vão fazer as provas para esclarecer quem é que está com a verdade. Está se facilitando justamente esse acesso das pessoas. Toda aquela burocracia de tramitação, de vai para o juiz, volta, o processo físico, processo físico nós não temos mais, tudo online, então isso dá uma dinâmica muito grande. Essas partes, esses passos burocráticos é que nós estamos acelerando para diminuir. Agora o prazo, prazo de defesa, são 15 dias? São 15 dias, nós não podemos prescindir disso aí, que é uma garantia que as pessoas têm para apresentar a sua versão do fato que está sendo discutido. Presidente, o senhor falou, por exemplo, na inauguração recente do centro judiciário aqui no centro de Campo Grande. Já é possível avaliar o resultado desse centro? E outra coisa, esse centro vai atender as comarcas de Campo Grande ou vai atender todo o poder judiciário do Estado? Ali no centro nós temos os juizados especiais que funcionam ali, a estrutura de apoio aos juizados de infância e juventude e a CPE, que é o Centro de Processamento Eletrônico. Então, nós não temos ainda números quanto à movimentação que tem acontecido lá, porque o prédio foi inaugurado no dia 10 e no dia 16 houve a interrupção por causa do feriado que houve, que há normalmente no judiciário. Então, retomou agora no dia 9, então nós não temos números da movimentação. O que nós temos a informação é de que há uma movimentação muito grande de pessoas, que as pessoas das adjacências já perceberam que houve uma modificação no entorno do prédio ali, há uma mudança das pessoas que frequentam aquele local, ali era um lugar problemático, e a CPE que nós estamos instalando lá, ela atende todos os municípios, todas as comarcas do Estado. É um único cartório digital, de modo que nas cidades, nas comarcas do interior, nós vamos extinguir os cartórios. Nós vamos ter aquela estrutura toda que é do fórum normalmente. Isso é o judiciário mais moderno possível. Nós vamos, inclusive a construção de fóruns vai ser modificada. Nós não precisamos daquela estrutura toda que tem sido feita com os prédios de fórum. Ela vai ser adaptada. Porque hoje nós vamos trabalhar online, aos poucos, e isso é um processo irreversível. Quer dizer, não vai ter aquela necessidade de o servidor ir ao fórum para trabalhar. Nós estamos, aos poucos, implantando o trabalho, o home office. Eu trabalho em casa, o servidor trabalhando em casa. Já temos alguns funcionários trabalhando nesse sistema. A grande dificuldade é o controle da produtividade. Mas isso hoje, com a tecnologia, é perfeitamente possível controlar. O que existe, e isso até a ministra Caimem Lúcia, numa reunião, questionou, é a possibilidade de alguém fazer o serviço pela pessoa. Isso realmente, esse risco existe. Mas aí cabe a cada juiz, a cada chefe, avaliar a qualidade do serviço de cada um. Doutor Loss, as primeiras ações da administração, começando no início de 2015, foi a instalação da primeira vara de medidas protetivas do Brasil, que funciona ali dentro da Casa da Mulher Brasileira, também a primeira instalada no país. Qual a importância disso para o nosso Estado? Veja só, depois da implantação dessa vara, veio a campanha que o ministro Lewandowski comandou da audiência de custódia. Inclusive, tivemos uma solenidade aqui, ele esteve presente aí, prestigiando o ato. O que a vara de medidas protetivas lá na Casa da Mulher Brasileira faz é exatamente a audiência de custódia. Quer dizer, a pessoa é presa porque agrediu a mulher, e imediatamente é apresentada ao juiz que atua naquela vara, e aí é feita uma audiência onde o juiz avalia a necessidade ou não de mantê-lo preso, de colocar uma tonozeleira, de baixar medidas proibindo ele de se aproximar da pessoa. Quer dizer, são vários mecanismos que existem da Lei Maria da Penha para proteger a mulher sem que você tenha também que segregar a pessoa quando às vezes não há necessidade. Então, na verdade, a audiência de custódia, a campanha iniciada pelo ministro Lewandowski foi feita em São Paulo, iniciada em São Paulo, mas na verdade a audiência de custódia começou aqui, com essa vara da Casa da Mulher Brasileira. Bem, o senhor falou com relação à importância dos funcionários, até para a agilidade do judiciário. Nesses dois anos da sua administração, houve concurso público para juízes? Nós fizemos o concurso para os servidores, foram 200 servidores selecionados para o Tribunal de Justiça e estamos em fase final, já está até homologado o concurso para a magistratura. Nós tivemos em torno de 4 mil candidatos e foram selecionados 19. Então, nós estamos apenas aguardando a nova administração definir como é que vai impulsar, se vai impulsar todos, se vai impulsar parcialmente, porque nós temos aí a situação econômica do país que também preocupa. Nós não queremos precipitar, criar despesa, depois não ter dificuldade para o pagamento. Então, o próximo presidente me alertou para que aguardasse, para que ele pudesse avaliar a situação econômica do país e do Estado, para ver quando é que pode impulsar esse pessoal. Bem, o Tribunal de Justiça também teve uma preocupação nessa sua gestão com relação à área social. Diversas campanhas foram promovidas pelo judiciário. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito dessas campanhas? Eu, antes de assumir a presidência, eu participava das campanhas do Passejus, que é um grupo de funcionários que se organizou para organizar essas campanhas de apoio a crianças, principalmente no Natal que ele atuava. E quando eu assumi a presidência do Tribunal, eu criei uma coordenadoria para atender esse tipo de atividade. Eu acho que isso é muito importante, seja pelo fato de você poder alegrar a vida de uma pessoa, de um idoso, de uma criança, de um desamparado aí, como também como exemplo. Eu acho que quem ocupa um cargo público de relevância, a pessoa fica em destaque, ele chama atenção. E esse tipo de atividade permite que a gente possa mostrar às pessoas que elas podem colaborar, podem fazer campanha, podem ajudar as pessoas de uma forma bastante simples, sem muito trabalho. Então, a ideia é essa. Nós fizemos várias campanhas aí, objetivando principalmente essa publicização da caridade, do ajuda às pessoas que têm necessidades. O presidente, o senhor falou, se referiu à ministra Carmen Lúcia, ela está tendo uma preocupação muito grande com o envolvimento da justiça nessa crise dos presídios, nessas chacinas dos presídios e tal. E parece que já houve até uma reunião com os presidentes de tribunais de justiça. Cada estado tem suas peculiaridades nessa questão da segurança. A justiça de Mato Grosso do Sul levou as preocupações nessa reunião da ministra. O que a justiça de Mato Grosso do Sul reivindica para ser bem-sucedida uma campanha aqui envolvendo a justiça? A ministra Carmen Lúcia tem uma visão muito boa da situação do país. Desde quando ela sumiu, ela tem manifestado preocupação com o sistema carcerário. E agora, com essas rebeliões aí, essa mortandade horrorosa, se percebe que ela tinha razão. Desde o início, nós temos feito reuniões mensais com ela. E nessas reuniões, o que o Mato Grosso do Sul levava? Preocupação com a região de fronteira. O governador, conversei várias vezes com ele, teve diversas vezes em Brasília, pleiteando. Primeiro, que se traga força nacional, mas força nacional numa quantidade suficiente para fazer face a essa fronteira enorme que nós temos aí, tanto com Bolívia como com Paraguai. A integração da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Militar e o Exército. Quer dizer, cada um desses organismos tem um sistema de rastreamento, de inteligência que não se conversam. Então, isso tem que ser unificado. Parece que agora isso será feito com esse novo plano de segurança nacional. E nós manifestamos à ministra a nossa preocupação com esse aspecto e pedindo a ela, sempre que tivesse oportunidade, de levar essa preocupação ao presidente da República, ao ministro da Justiça, para que olhem para o Mato Grosso do Sul. Porque o Mato Grosso do Sul, cada vez que tem um tiroteio no Rio de Janeiro, acusa o Mato Grosso do Sul de não cuidar da fronteira. Mas cuidar da fronteira é responsabilidade do governo federal. E nós temos um outro problema, que nós temos muita gente presa no nosso estado, que não é daqui. É gente que se envolve com tráfico de droga, com contrabando de armas, e que vão ao Paraguai ou à Bolívia, traz esse material, são presos aqui no Mato Grosso do Sul e permanecem aqui. E sobrecarrega, de sobremaneira, o sistema penitenciário. Segundo as estatísticas aí, parece-me que 40% dos presos do nosso estado são de fora. Agora, esse pessoal, e o Mato Grosso do Sul não recebe nenhuma compensação por isso. Quer dizer, ou o governo federal retira esse pessoal e leva para os seus estados, que aí nós vamos ter um equilíbrio entre a quantidade de presos e o número de vagas disponibilizadas, ou o Mato Grosso do Sul é indenizado por isso, porque se possa construir presídio com melhores instalações, com melhores condições. Então, a ministra Caimé Lúcia, inclusive, na quinta-feira teve uma reunião, eu não pude comparecer, pedi para o vice-presidente do demagador Pascoal Leandro comparecer, e ela pediu-nos um levantamento com dados muito específicos sobre a situação dos presídios. Inclusive, quantos presos nós temos em situação provisória. E o Mato Grosso do Sul, nós fizemos o levantamento ontem, tem menos de 20% dos presos que estão em situação provisória. Quer dizer, 80% dos presos que estão lá já estão condenados. Então, 20% só é que estão aguardando o julgamento. É um dado que me parece tranquilizador, porque nos outros estados tem estados aí que 80% dos presos são em regime provisório, estão aguardando o julgamento. Então, por esse aspecto, eu acho que é tranquilizador. Só que a situação que está aí nos presídios é preocupante sobre todos os aspectos, em qualquer lugar do Brasil hoje. Doutor João Maria Loz, com relação ao ano passado, e trazendo à tona a Operação Lava Jato, onde o Poder Judiciário tem um papel crucial nas investigações e tudo mais, veio à tona aquelas 10 medidas contra a corrupção. e entre elas tinha a possibilidade de se processar um juiz quando a pessoa se sentisse acuada, enfim, aquela história toda. Como é que o senhor avalia isso? E a posição do Poder Judiciário no Brasil hoje? Porque estão tendo discussões acaloradas de abuso de autoridade de um lado, abuso de autoridade de outro. Qual é a importância do Poder Judiciário nesse processo? E o papel do juiz? Acho que o Poder Judiciário tem que ser o ponto de equilíbrio nessa situação toda. Na verdade, a proposta feita, aquelas 10 propostas que foram feitas pelo Ministério Público, elas não incluíam a possibilidade de penalizar o juiz ou o promotor. No Congresso é que fizeram emendas que distorceram completamente a proposta inicial. A proposta inicial também não acho que é perfeita, não. A possibilidade de se legalizar uma prova obtida ilicitamente me parece que fere normas constitucionais e ferem todo o sistema jurídico. O Estado não pode se transformar em bandido. E isso seria, quer dizer, submete o sujeito a um pau de horário e depois fala, não, isso aí pode ser tolerado, porque lá adiante se constatou que efetivamente aquilo era verdadeiro. O Estado tem suas limitações. Enquanto o bandido não tem limitação, o Estado tem suas limitações. Existe o sistema legal para proteger o Estado e a população. O que eu acho que deve existir hoje no Brasil é uma maior responsabilidade, seja de juiz, de promotor, de delegado, na atuação. Acho que essas operações midiáticas que são feitas, isso não conduz a nada. Porque, em primeiro lugar, cada operação dessa, quem é submetido a uma operação dessa, ele já está o condenado pela opinião pública. Por mais que ele demonstre que ele não tem nada a ver com aquilo, que ele é inocente disso, a vida dele está destroçada. E isso não é permitido. Nós temos que proteger a imagem. O criminoso, ele tem direito à proteção, à proteção à sua imagem, ele não pode ser execrado. E isso nós temos observado. Parece-me que agora um pouco menos, mas houve períodos aí que era uma coisa assim, com estadalhaço mesmo. A própria autoridade convocava a imprensa para acompanhar uma diligência. É um caso até de pessoas sendo surpreendidas pela televisão de cueca e tal. Isso é constrangedor, isso humilha a pessoa. E não é essa a função da justiça. O judiciário não está aí para humilhar as pessoas. O judiciário tem que estar aí para punir exemplarmente, mostrar para todos que o crime não compensa, que as pessoas têm que respeitar a legislação. Mas não dessa forma como tem sido feito. Não em todos os casos. Tem casos que realmente o trabalho é feito adequadamente. Mas tem uns casos aí que é constrangedor para nós, do judiciário, ver esse tipo de comportamento. Então, acho que o que falta, o que precisa é equilíbrio, bom senso. E o Brasil está faltando bastante bom senso. Nós temos visto manifestações aí de toda a ordem, de ministros, de deputados, de senadores, questionando decisão judicial, juiz questionando conduta de legislador. Então, acho que está na hora de assentar a poeira e restaurar as instituições, cada qual desenvolvendo sua atividade. Até ontem eu vi no jornal que o presidente Temer esteve com a ministra Carmelucci exatamente conversando sobre isso. Espero que eles tenham sucesso nessa empreitada. Bem, nós estamos conversando com o desembargador João Maria Loss, ele que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Voltando à questão do sistema prisional, doutor Loss, a população fica preocupada quando se fala, olha, vai se usar aí tornozeleira eletrônica, mais de dois mil presos podem ir para as ruas. Primeiro, eu gostaria da sua opinião com relação à tornozeleira eletrônica e de que maneira isso é feito, até para que, de repente, o ouvinte possa se tranquilizar, porque não é, ah, o cara matou três ali, vamos colocar uma tornozeleira eletrônica e liberar. Não é bem dessa maneira que funciona. A tornozeleira eletrônica é um substitutivo para aqueles locais onde não há casa de albergado, não há regime semiaberto, então utiliza-se a tornozeleira para que se tenha algum controle sobre esse preso. É um mecanismo mais saudável, né, porque o grande problema no Brasil é que o sistema penitenciário está abandonado há muitos anos. Quer dizer, em 1984 eles fizeram a reforma, porque antigamente a pessoa ficava lá, fechada lá praticamente para cumprir a pena toda, saía em liberdade condicional com dois terços da pena cumprida. Depois, como não tinha dinheiro para construir presídio, fizeram a reforma da execução penal instituindo essas benesses. A lei de execução penal, se você for ler aquilo lá, é perfeita, porque a pessoa sai do regime fechado, vai para o regime semiaberto, onde ele tem emprego, tem assistência médica, dentária, ele ganha um salário, sustenta a família, como aliás é feito aqui no Mato Grosso do Sul. O doutor Albino desenvolve esse trabalho aqui na vara de execução do regime semiaberto e com muita eficiência. Então, quando é implantado, tudo bem, mas na grande maioria dos presídios, esse pessoal é jogado numa cela, abandonado, não tem assistência médica, dentária, eles têm que sobreviver lá dentro. Aquilo deve ser um caos. Você imagina um presídio que tem lá uma cela para quatro pessoas, com o dobro da lotação, são oito pessoas para dormir dentro de um quartinho com quatro camas. Você imagina que inferno deve ser viver dessa forma. E com um período curto para sair, tomar um sol, dar uma espairecida. Então, acaba se transformando em uma fábrica de maluco mesmo, que é até compreensível. O que tem que ser feito é investimento maciço nessa área, mas investimento não só na construção de presídio, mas para colocar o preso para trabalhar. Acho que esse é o caminho. O preso trabalhando, ele se ocupa de outras coisas. A cabeça dele, porque ele fica o dia inteiro parado dentro de uma cela. E agora com essas facções, essas facções, a regimento, esse pessoal cobra um compromisso. Nós vamos te dar proteção, mas você, quando sair, vai ter que prestar serviço para a gente. Quer dizer, é uma fábrica de bandido. Uma fábrica de bandido. Isso precisa acabar. E não é só construir o presídio. É construir presídio com estrutura para que o preso trabalhe. O preso tem que se sustentar. Porque acaba virando um privilégio. A pessoa comete uma opção de crime, é preso, tem casa, comida, tem apoio para a família. E, às vezes, o coitado que nunca cometeu um crime mora numa favela, num lixão aí, e não tem apoio nenhum do governo e da sociedade. Então, isso tem que ser repensado e implementado com muita urgência. E você vê, no estado de São Paulo, houve aquele problema do Carandiru. Eles resolveram. O estado de São Paulo, hoje, tem um sistema penal muito bom, um sistema de execução de pena. Há lideranças criminosas lá que são isoladas, realmente, com aquele sistema do RDD, onde eles permanecem sem qualquer contato, fora. Mas também existe lá, no estado de São Paulo, muitas cadeias, muitos presídios. De Batalha Guaçu até Presidente Prudente ali, nós temos quatro presídios em 100 quilômetros. Mas eles construíram isso depois daquele episódio do Carandiru, que eram concentrados. Eles fizeram vários presídios pequenos no interior. É o sistema motuláxico. Exato, onde é muito mais fácil de você controlar o preso. Você conhece o preso. Agora, um presídio com 2 mil presos, como é que você vai controlar isso? Quer dizer, se eles resolverem aquele episódio lá no Rio Grande do Norte, há mais de um ano, os presos têm as chaves. Não existe grade. Os presos ficam soltos dentro do presídio. E eu... Quer dizer, qual a possibilidade de um agente penitenciário controlar esse pessoal se eles resolverem esse problema? E como a situação que eles chamam de cozinha, por exemplo, porque são barracos construídos, uma favela dentro do presídio. É um absurdo, né? É um absurdo isso aí. É um absurdo. Isso é a ausência total do estado. Quer dizer, como ele está lá isolado, não é problema não. Deixa aí, vamos ver se a gente arruma um dinheiro para fazer uma reforma e melhorar aquilo lá. Não tem cabimento um ano e tanto o presídio com as grades quebradas, abertas, e não se ter tomado uma providência para reformar isso aí e dar o mínimo de segurança, não é? Esse que é o grande problema. E aí, não entrando com relação à situação lá, mas o senhor acredita que se passar para a iniciativa privada resolve? Seria uma solução ou hoje isso também, no nosso país, isso não resolve? O problema maior é a seriedade de quem vai trabalhar com isso. Quer dizer, tem que ser gente que não pode ser apenas objetivando lucro. A pessoa tem que ter uma visão de regeneração desse pessoal. Se nós conseguimos associar isso numa parceria público-privada, isso pode funcionar. Porque é investimento. Isso dá lucro. Você vê que o estado gasta aí, não sei onde, acho que em Manaus, eram R$ 4 mil. Mais de R$ 4 mil por preso. Enquanto um estudante custa R$ 2.200. Por ano. Então, você vê que há uma discrepância muito grande. E isso deve dar lucro para a empresa, porque se custa bem mais do que um estudante, imagino que o lucro deve ser bom. Pois é, lá em Manaus, a penitenciária de Manaus era privada. Pois é, mas aparentemente não havia uma fiscalização em cima daquilo. E é nesse ponto que o senhor fala, que é justamente essa é a seriedade. Depois batiza, mas tem que montar uma estrutura de forma que o estado fiscalize, mas fiscalize efetivamente. Até porque está pagando, né? Exatamente. Se você está pagando, você tem o direito de cobrar. Aqui no Mato Grosso do Tribunal de Justiça, nós temos vários funcionários terceirizados e eles prestam efetivamente serviços. E não prestam serviços, não rompem o contrato. Isso é elementar, não há como. Nós temos um sistema de segurança, a segurança nossa é feita por terceirizados. Mas nós cobramos efetividade no trabalho deles. Se não estão prestando serviço adequadamente, a gente compra o contrato e contrata outra empresa. Até porque no Brasil também já se mostrou há três, quatro meses, talvez um pouco mais, matérias em que dá certo essa parceria público-privada e as pessoas trabalhando, inclusive alguns com estudo. É bastante importante saber o que está dando certo. Agora, é que infelizmente é assim. Olha, deu errado. Mostra aí para o país todo... Não mostra o que dá certo. Não mostra o que dá certo. O exemplo está aqui no Mato Grosso do Sul. O trabalho feito pelo doutor Albino Coimbra aqui na vara de execuções do Semiaberto é fantástico. Reforma das escolas e agora começou com uma reforma também de delegacia. Todos os presos trabalham. Todos os presos trabalham. Não fica ninguém lá parado. Estão trabalhando, estão ocupados, estão recebendo o seu dinheiro, uma parte disso é arrecadado e vai em benefício de reforma de escola e de delegacia de polícia. Quer dizer, então, disso aí você percebe que é possível, há uma possibilidade de resolver essa questão. O problema é levar isso a sério. Tem que fazer, tem que se dedicar, tem que montar uma estrutura de apoio e implementar. isso de forma que nós raramente temos problema de fuga nesse regime. É, vamos fazer uma meia-culpa, que infelizmente a imprensa, e eu digo toda a imprensa, e por ser da imprensa posso falar isso, a notícia ruim é que tem mais visibilidade. Aquilo que acontece de ruim é o que tem mais visibilidade. Aquilo que é bom, muitas vezes, não, não vamos falar, não, parece chapa branca, parece que está querendo falar bem. Mas tem que colocar aquilo que está dando certo. Tem que exaltar as boas atitudes, as boas ações. E sim, dar espaço para aquilo de problema que existe, mas também falar aquilo que está sendo bem feito. Infelizmente, na imprensa isso não tem muito mais. Porque senão o povo entra em depressão, não é? Só tem problema. Você estava falando sobre o tomate que está sendo arrancado aí, que realmente a gente vê as notícias e entristece as pessoas. É terrível, né? A gente tem que ver o lado positivo das coisas que estão dando certo. Também acontece coisa boa. Tem coisa boa, estão acontecendo, estão tapando os buracos da cidade. Mas, presidente, o senhor, deixando agora a presidência do Tribunal de Justiça, você vai para o Tribunal Regional Eleitoral? Eu devo ir para a corredoria do Tribunal Regional Eleitoral nos próximos dois anos. Voltando à Justiça Eleitoral, mais uma vez. Qual o maior legado que o senhor deixa no Tribunal de Justiça nesses dois anos? Eu acho que a carreira da Justiça é um legado muito importante, a implantação da CPE é muito importante. E essas atividades do passe justo também, acho que isso aí tem uma repercussão muito boa, as pessoas elogiam muito. Essa preocupação da administração do Tribunal de dar apoio a essas pessoas. Ficou mais democrático. E o objetivo que nós tínhamos nos proposto no início, de levar o Judiciário para a próxima população. Acho que nisso nós conseguimos. Presidente, cada administração tem suas orientações, toma suas iniciativas e tal. Iniciativas que devem permanecer. Há um compromisso, por exemplo, do próximo presidente em manter todas essas iniciativas desta gestão, como a Carreta, como o Sejus e tal? Nós temos uma programação plurianual, um projeto plurianual que os presidentes futuros são ouvidos normalmente para participar da discussão desses projetos. Então, cada projeto que se desenvolve, a gente conversa com os outros embargadores exatamente para não haver uma solução de continuidade. Então, acredito que nada disso será interrompido e provavelmente serão implantados novos projetos que possam melhorar o funcionamento do Judiciário. Bem, doutor João Maria Loss, quero agradecer mais uma vez a participação aqui no programa Tribuna Livre. Parabenizá-lo pelo trabalho à frente do Tribunal de Justiça. E, claro, encerra agora neste mês de janeiro, já passa a presidência, mas vai para o Tribunal Regional Eleitoral, onde em 2018 teremos eleição e esperamos que seja uma eleição mais tranquila. Claro que as pessoas continuam, e é importante isso que faça as suas denúncias, mas que nós tenhamos poucas denúncias, ou seja, pessoas mais comprometidas realmente com o que de melhor o Brasil precisa, políticos sérios, políticos honestos. Eu acredito que deve ser melhor, porque essas últimas medidas têm sido muito reprimidas, essa caixa 2, compra de voto, e têm sido punidos severamente, o que é correto, o que realmente isso não é permitido. E eu acho que os exemplos que já foram feitos, isso mostra àqueles que têm a intenção de eventualmente comprar voto ou fazer caixa 2, que não compensa. Então, acredito que a próxima eleição deve ser mais tranquila nesse aspecto. E que não tenhamos, desculpa, Carmen, que não tenhamos em 2018 notícias e imagens como nós tivemos agora de vereadores sendo empossados, algemados. Isso que eu ia falar, aproveitando que o senhor vai ocupar no Tribunal Regional Eleitoral, é medonha essa cena, nos afronta, é chocante demais, uma pessoa algemada, um prefeito que estava foragido vai se entregar para poder assumir o cargo. Presidente, é um tapa na cara da gente. É que a população não entende, fala assim, ficha limpa e de repente imagens de vereador, prefeito algemado, com escolta, policial, mas aí, o que estou assumindo, chega de camburão para tomar voto. É absurdo. Descendo o camburão, meio que ajeitando a roupa para ver se está bem, é uma situação realmente triste para o nosso país. Muito triste, tomara que nós não tenhamos isso no Mato Grosso do Sul. Tomara, e tomara que também, mas só que a população não entende, como é que isso acontece, doutor Losa? Qual a brecha, né? Existe essa brecha? Olha, está preso, mas tem a lei da ficha limpa, mas ele chega lá algemado, vai assumir, assina lá o termo de posse e volta para a cadeia. Eu não conheço detalhes, então fica difícil de comentar, porque eu não sei qual foi a motivação que autorizou esse tipo de comportamento. Mas, em princípio, quem está preso não pode ser o prefeito da cidade, como é que ele vai administrar? Eu estava ouvindo outro dia que existe... Uma questão de bom senso já afasta essa possibilidade. Existe um item ali na Constituição, enfim, que diz que só o transitado em julgado é que é efetivamente impedido de assumir. Enquanto não houver isso... Mas existe a interpretação disso aí, né? A pessoa só pode ir presa em tese quando houver o trans julgado, a confirmação da culpa, mas muitas vezes a pessoa é presa desde o início do processo. E tem uma outra dificuldade, e vamos ser realistas. A pessoa que trabalha no dia a dia, que não é o político, que vai buscar um emprego em uma empresa, a hora que você olha a ficha, olha, está respondendo um processo, Puxa, rapaz, eu estou sem a vaga no momento. Agora o político pode ir lá, toma posse e está tudo certo. Então, na verdade, nós também precisamos ficar mais atentos na hora do voto, porque é muito importante. Esse aspecto é que a população também precisa se conscientizar na hora de votar. Tem que votar com responsabilidade, porque é a pessoa que vai administrar os destinos aí do país, do estado, do município, pelos próximos anos. Essa conscientização da população é muito importante. E a gente já viu o que dá um mau voto, né? É, um voto errado pode complicar a vida de muita gente. É verdade. Nós sabemos disso. Doutor João Maria Loz, mais uma vez nosso muito obrigado pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre e parabéns pelo trabalho. Eu agradeço, agradeço mais uma vez essa oportunidade aí, é sempre uma satisfação estar aqui falando com vocês. O programa de vocês tem uma audiência muito grande, eu percebo pela repercussão, pelo feedback que vem depois que eu compareço aqui para alguma entrevista. Então, é uma satisfação, uma alegria e desejar a todos aí um 2017 venturoso. Dizer que estou à disposição de todos lá no Tribunal de Justiça. Nosso muito obrigado. Conversamos aí com o presidente do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso do Sul, desembargador João Maria Loz.